Agora, o que foi mais difícil? Porque eu acho que escolhas são feitas diariamente. Só que você se converteu e você era uma andressa, que você se tornou durante muito tempo, essa pessoa que você se enxergava, era uma pessoa que gostava de festa, de droga, sexo, rock and roll, e de repente você se converteu. Só que o corpo, a mente, a gente tem que todos os dias doutrinar, porque senão ela vai, né? O que foi uma coisa que foi difícil para você mudar, abrir mão, se doutrinar a fazer, assim, dessas dificuldades todas? Olha, teve... Uma das coisas mais difíceis foi abrir mão dos meus amigos. Porque eu tinha, por exemplo, o Cacau Oliver, tu deve conhecer ele. Conheço. Meu antigo assessor de imprensa. Eu amo ele até hoje, mas eu tive que me afastar dele. E a gente sofreu muito, tanto eu quanto ele. Mas eu tive que me afastar, porque eu já não queria mais a fama, entende, Lu? Eu tenho paz, eu não quero mais aquele mundo, sabe? As pessoas duvidam da minha conversão. Eu digo, gente, se eu quisesse fama, a velha Andressa colocaria um biquíni, iria para o Paulista cheia de sacatrizes e inseria notícia do Brasil inteiro, não é, Lu? Verdade. Com o Cacau Oliver também, tu sabe disso. Ele faz qualquer um ficar famoso. Isso foi uma coisa difícil. Foi muito difícil abrir mão das amizades, das pessoas que eu amava. Sabe? Para escolher um outro caminho, que é um caminho que me dá paz. Você se sentia sozinha? Eu teve que fazer novos amigos? Eu chorava no início, porque eu tive que abrir mão de todas as amizades. Porque assim, Lu, imagina. Você tem amigos que vivem em balada e você não quer mais ir para a balada. Você tem amigos que usam drogas, que cheiram cocaína. Não tem como, porque eu era usuária de cocaína. Eu estava me curando do vício. É, não dá. Entende? Então, não tem como. Você tem que abrir mão dessas amizades. É necessário. É outra vibe, né? É outra vida. É outros pensamentos. É outro tipo de conversa. Então, isso foi uma das coisas que mais doeu. E também, de uma vida sexual ativa. Porque era uma das coisas mais difíceis para mim. Ah, e aí? Não pode? Não pode. Não pode? Não pode. O sexo é só depois do casamento? Só depois do casamento. Tipo, tem que, isso aí, tem que mesmo escolher isso? E, tipo, tem que escolher uma pessoa e ficar com ela para o resto da vida? Isso. Está bom, sério. Sim. O que acontece se não der certo? Olha, só se a pessoa, no caso, trair. Tá. Daí você está livre para se divorciar. Vou até para a casa de aspas aqui. Eu vou falar. É. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi.